Eu tenho uns troco pra pegar do YouTube Ser cacique num clube, botar um anel de rumbi Mas quero minha banca elevada no sub Não peidar pra Ciclope e ter um dos flow mais rude Porque o topo é reto, eu tô procurando Entrou na família, deixou de ser vacinou Agora tem amigo, e tu quer que eu confio Tá ligado, vagabundo, mas de frente comigo Queria pegar os caras só pra poder amassar Mas tive que pegar o meu irmão, agora eu vou tentar A batida acabou, ela acabou Orochi é mais feio, o caboto é malmador Se liga no meu palco, o gerário Esse binário é vaga, mano, agora a sua casa cai Puta que pariu, o berrino é raro Pegaram tu pichando, picharam toda a sua cara E tu nosso grafite até no peito, teu respeito, tá ligado? Agora vem bater de peito, quer direito 45 segundos, MCG, tá ligado? Só que ele olha onde é que aquilo tá em casa, hein? Pô, você quase me deu ataque, mano Como assim, salve salvo, pode salvar Tô, tchau, tchau Cê falou que a minha casa cai no improvisado Tá chovendo, bate de brecht, cê sai daqui desabrigado Você vai dormir na chuva, sinceramente com certeza agora te dou um tapa de luva Sabe por que que eu faço no verso que improvisado, tu parece um papagaio só que tá maltratado Maltratado deixa logo eu te gastar, sinceramente tu paguia que eu vou te gastar Sabe por que com a blusa de quadrilha, sinceramente agora eu te explico que a rima é andarilha Sabe por que você é mais fino que um greveto, aí a quadrilha você pega no pau de cedo Então não adianta você vir e gastar, sinceramente agora na sua mente eu vou entrar Boneta eu tô rasgado, aqui eu falo pra tu, boneta rasgado, imagina o seu Então deixa eu começar, sinceramente aqui no banho sabe que eu vou te gastar Sabe por que meu mano, a rima é muito rara, seu boneta rasgado, quem rasga hoje é sua cara Mais 45, Renan sujeitou? Aê, aê menor, você se perdeu, aqui tá o bagulho que o cavalo cendeu Você deu até para o cavalo, eu chego e te demonstro que quer ter improvisado Sabe por que na rima aqui eu chego seu verdadeiro, esse mano você roubou na boca do salgueiro Você roubou lá, sinceramente, sinceramente sabe que eu chego de repente Sabe por que meu mano, aqui eu tô tranquilão, aqui na rima você me chamou de vacilão Sabe por que meu mano, aqui eu tenho um estudo, vacilo meu amor, batendo um amigo do meu grupo Você é do truco da família Hollywood, sinceramente você não me ganha nem usando o truque Sabe por que meu mano, aqui te dou uma voadora, tá chupando porque você mandou uma rima boa Aí vem essa diferença, sinceramente você já sabe que você é cheio de doença Você é cheio de doença, aqui eu falo na moral, a sua doença maior é você rimar muito mal Direito de resposta em 145 segundos Vem, batalha do lei, vem Vem, vem, chevele agora eu vou Cê tá lembrando papo e chameitando o motocicê e acabou Eu não roubo, eu vou matar o rabibó que patrocinou Cê tá ligando o patrocinou na rima A legada o racabulo dele tá por cima Cê tá ligado? Perita por cima Essa ferradura foi um coiso, e te aquela cavala da sua brima Cê tá ligando, eu vou lá na fila, eu não é safada Que chego mandando a boca de rima, esse nível é tão improvisado Jedi, poxa, eu te vou falar, rapá Ele que representa sempre da ponte pra cá Eu te invalou no grupo e eu não fico puto Você que tá de preto, tu tá feio e tá de luto Porque cê tá ligado, tu é um Jedi Eu já falei no parceiro que aqui a sua casa cai Cê tá ligado que tem um graveto Eu já falei, caralho, que tem um motor Eu te liga no meu papo, Jedi, tô tranquilo Eu esqueci dessa forma, não falei que eu vacilou Agora no meu papo, rapaz, é sempre assim Eu tô vacilando, eu tô aqui, eu tô em cima da novinha Nesse clima de chuva, rapaziada Peço o julgamento de vocês Barulho para quem gostou mais da rima do MC Jedi Barulho para MC Demir MC Demir MC Jedi Barulho para o terceiro round Na última batalha da primeira fase Tá chovendo eu sei, mas eu quero animação, caralho Eu quero animação, caralho Eu quero animação, caralho Barulho para o terceiro round É isso Agora eu vou comer teu querido Sai dessa, filho Tá correto Porra, Rida, agora você é da Hollywood Anticomiga foi de vida e cagava a bola de grude Mas deve ser baixo, não é, eu me saquei nada Agora todo em vagabundo toda a sua graça Sabe por que você é afaco e você tá de bobeira? Você não oferta, não pisar e fala, chora balanheira Sabe por que você chora do FCK? Ataca inteligente e o vagabundo vai pra lá Porra, vou te falar A espanta que vem na mente, mas daqui tu vai pra lá Jedi, deixa eu te dizer, caralho Tá negado, vagabundo, tem uma fake satanás Essa sandália tá com sangue, cê não é inteligente Essa sandália sua prima fez de absorvente Aí ela foi, eu tô na beteca Sinceramente, cê tenta pegar ela e cê tomou um frio e terra Cê tá ligado, a minha rima é louca Tu vai botar o absorvente depois de dar um soco na boca Pra tu respeitar a família, a andarilha Tá ligado, vagabundo, um jacarinho anda na trilha Sabe por que o meu freestyle é meu lazer Eu tô aqui rapapapapapapá, rimei muito mais do que você Aí eu tô no corpo que eu chego e te mato Sinceramente, sabe que eu chego e me descarto Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra é a cabeça do meu pão Essa tua rap não é música de carnaval Tá ligado, vagabundo, minha onda, ela desliga o meu tipo na chave Você fala de carnaval, parceiro que eu faço no improvisado Você vem pra roda fantasiado de viado Aí cê tá ligado que eu tô no meu moral Você tá de fazer o DMC que rima mal Tá ligado, cheio da ré de brincadeira Camisa da quadrilha e tudo que tem como um cozinho na suguena Cê tá ligado, que eu falo até de pão de sebo Tomando que te ganha até hoje cedo Fala de graça que eu chego e falo sempre a minha rima Com certeza eu queimei o lombo da tua prima Sabe por que eu chego e falo sempre da família Sinceramente, eu vou chegando que a rima é a andarilha Barulho para a batalha Na continuação, barulho para quem gostou mais da rima do MC Demi Barulho para o MC Jedi